Foi pactuado ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, o calendário único de vacinação contra a Covid. A partir desse calendário, toda a população começa a ter uma previsão melhor de quando será vacinada. É um calendário misto, em que, de forma concomitante ao calendário por idades, nós vamos também fazer a vacinação de alguns grupos especiais elencados pelo Programa Nacional de Imunização. Então, a partir de agora, esse calendário que segue uma lógica mensal, ela vai fornecer, vai possibilitar que a população tenha clareza de quando ela poderá ser vacinada. Isso é um grande avanço, uma vez que nós teremos os 92 municípios do estado, atuando e seguindo uma única lógica de vacinação contra a Covid aqui no estado do Rio de Janeiro.